Chagas, a greve dos bancários entrou na segunda semana e sem previsão de retorno das atividades. Na semana passada, todas as unidades bancárias de Sorriso fecharam as portas, fazendo com que o número de agências fechadas em Mato Grosso chegasse a 269. Os bancários estão tentando forçar a Federação dos Bancos a retomar as negociações e apresentar uma nova proposta para a categoria. Em Sorriso, não há nenhum representante do sindicato dos bancários. Porém, de acordo com um dos secretários do sindicato matogrossense, que esteve em Sorriso, é evidente a insatisfação e a determinação dos bancários em continuar a greve. Apenas a cooperativa de crédito, se crede, é que está funcionando normalmente. Essas, então, Chagas, são as últimas informações sobre esta paralisação que já dura aí duas semanas. Eu volto aí no estúdio com você, com imagens de Tom Fernandes e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.